E a situação das chuvas tem afetado também o transporte de pessoas pelas rodovias aqui da nossa região. Inclusive a situação de uma passageira que está precisando fazer uma cirurgia, uma cirurgia marcada para amanhã, dia 11. E agora vamos saber aqui dela qual é a sua situação. É que eu tiver isso e é para o hospital hoje, no caso, 6 horas da tarde, para fazer a internação, que a cirurgia seria amanhã, no sábado, pela manhã, que eu sou uma das primeiras pacientes. Então eu vim porque eu tenho um ano e seis meses na fila de espera e agora que a cirurgia saiu a gente está aqui interditado. Só que na hora de comprar a passagem, o que acontece? Perguntou se a estrada estava tranquila para poder vir. Falou que estava sim, que não ia dar problema algum. Quando chega aqui, a gente chegou aqui em torno de 10 horas, o motorista fala que a ponte está interditada e não tem como passar. Então já são mais de uma hora que vocês estão esperando aqui? Mais de uma hora. Nós estamos aqui aguardando para ver se ele soluciona alguma solução para o meu caso. Nem só como o meu, como tem mais pessoas aqui aguardando para poder chegar até em casa. E aí a única resposta que eles me deram aqui é que pode me internar ali no hospital e me deixar lá. Só que não é assim. Dessa forma que eles pensam, né? Não avisaram a gente, avisou aqui, veio falar aqui que estava bloqueado e que não vai passar. E que se for passar vai ter que ir lá para Vitória, passando lá para Vitória. Vai demorar muito tempo. Vitória da Conquista, né? Isso. E também vai, se a água baixar, vai demorar cinco dias para fazer a inspeção na ponte. A criança fica o tempo inteiro falando que está com fome, essas coisas. A gente tem dinheiro suficiente para ficar gastando, porque as coisas são caras, né? A gente já vem com dinheiro mais ou menos para gastar, para passar alguma coisa para comer. E aí comida azeda por causa do calor que está lá dentro do ônibus. E é complicado. A gente foi avisado no meio do caminho, né? A situação do que aconteceu e a gente está parado aqui até agora. Já estamos quanto tempo aqui? Já tem uma hora e pouco já. A gente tem uma hora e pouco já. E qual a situação mais complicada para vocês aqui, nessa espera aí? É não saber alguma posição do que vai acontecer? E a gente está com cinco crianças, né? Cinco? É. Cinco crianças. E é complicado, né? É complicado. Viajar com crianças já é complicado, ainda numa situação dessa, né? E ninguém te dá uma resposta, ninguém fala nada. E essa é a situação dos passageiros que vieram de outras localidades em direção aqui para Eunápolis, Porto Seguro, Ilhéus, em outras localidades aqui, que passam por Itabela, onde está bloqueado, pois a água passou por cima lá da rodovia, da ponte, e aí está complicando essa situação. E segundo algumas informações, aqui com pessoas ligadas aqui à empresa, é de que estão aguardando a resposta tanto da Polícia Rodoviária Federal, como também do DENIT, para saber se vai ser liberado num tempo hábil aí, ou se eles terão que mudar a rota da viagem. E isso pode ter um aumento aí de cerca de 500 quilômetros aí de distância a mais nessa viagem. Márcio Barney, para o Abrólios Acontece.